Música Unisma CPDR da Tele lamenta Tribunal em decisão, nebe liberta suspeito L.I.M. Decisão Tribunal Distrital dele, nebe decide liberta total suspeito L.I.M. Tamba Tribunal considera, pesic, no equipa conjunta, nebe halo atuação, busca no apreensão baile L.I.M. Lai a carta mandado, husi tribunal. O decisão, unisma CPDRDTL e Fretilin, movimento no ativista pro RDTL, lamenta o decisão referen, tamba acto L.I.M. ne, hanesan ameaça bot, tamba re armas brancas e hane residencia. O juiz singular, nebe pode, halodet viola, halodet validação, ba sasancroat, nebe capturado, te ahona, mai be invalida, invalida fali, caso grave nebe ligaba posse ilegal, ba arma de fogo. O de liberta, Sr. Longinus Monteiro, no ne, aminu su ministro público, mudar na invasão penal, tem que hasar el alaiz recurso, ba tribunal recurso. A tu anula decisão, ne, no, lori, Sr. Longinus Monteiro, ba tribunal. O de ratão, conaba material belico ilegal, sira nebe ni a suvar. Sira, o função saída dele, nebe halo declaração, conaba protege, Sr. Longinus Monteiro, nebe suvar arma de fogo. Forçala fale, ba polícia, no militar sira ni a atuação, ema ser nerrazi, viola lei nebe menciona te ahona, e aponta rua. Sira, o violação, ba constituição e reter em artigo 49, número 1, no ne, inque halo, vigilância forte, a soro ema ser nebe, laia sentido de estar. Podi halo, declaração arbíru, latuir lei, no contribui, barco, defesa no segurança nacional. Irmão, tenemão, Longinus Monteiro, niané ema civilida, civil laia direito para atuar aquilo. Sou ema militar, velho lorikilat, non raikilat. FFDT, no policia, penteli, nema, velho carikilat, non raikilat. Mai vei irmão Longinus Monteiro, ema civilida. Nian raifal ikilat, e depois ikus mai, decisão tribunal temki, foi liberdade condicional bania. Nela justo. Antes ne, juiz administrador tribunal distrital dele informa, banjir autoridade de segurança atu halabusca ba aktur zentrum, temki e mandado husi tribunal. Finales ne, equipa conjunta halabusca e suspeito eliemi ni residencia, iha areloes municípuli que sa, consegue identifica kilat lolontolu, pistola ida, kilatrama ida, homo ni soins rehingroresin, nebe raihela yasus peito eliemi ni residencia. Abram Amral, Jemen. Abram Amral, Jemen.